Na verdade, já na época de juventude, de adolescente, me motivava a descobrir de onde viemos, por que somos desse jeito, etc. Então, essa curiosidade, essa busca, esse gosto pela descoberta, sempre me motivou. Naquela ocasião, inclusive, quando eu vim de Rio do Sul para Blumenau pela Estrada Velha, eu trouxe comigo minha avó e ela dizia, então, nessa casa morava a família tal, nessa casa morava a família tal. São informações que ficaram, então, registradas, e isso foi, acredito, em 81, 82, ou seja, então, mais de 40 anos, e pelo menos agora está guardado, está registrado, está preservado. E essa é a minha preocupação também, não só com as casas, que a gente tem aqui na região de Blumenau, ou no Vale do Ajaí, ou Santa Catarina, o maior número de casas em Xaimel fora da Alemanha. E a gente pode tratar as casas em Xaimel como uma espécie em extinção, lamentavelmente. Eu lembro, quando eu vim para Blumenau, e também já resido aqui há mais de 30 anos, eu passo nos locais e digo, aqui tinha uma casa em Xaimel. Então, não faz tanto tempo assim. E aí, sempre busquei, na ocasião, através de cartas, visitas em arquivos, cemitérios, conheço quase todos eles, aqui da região, para fazer a pesquisa de genealogia. Fiz essa busca pelos diversos ramos que compõem a nossa família, visitando muitas vezes o arquivo, e hoje em dia a coisa mudou, facilitou tremendamente. Porque grande parte da documentação está digitalizada, a gente tem acesso ao Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, a Hemeroteca, o próprio arquivo já tem um grande volume de documentos e imagens digitalizadas, está preparando um lançamento em breve também. Vai facilitar muito a pesquisa de todos aqueles que se interessam pela história da sua própria família, como eu comecei, e aí vai expandindo para a história, para o patrimônio da herança cultural de toda uma região. Muito legal. Mas eu vejo que você tem uma participação muito grande nessas suas pesquisas, nos arquivos internacionais da Alemanha, e tem sido uma revelação muito rica do que você tem nos trazido. É impressionante, porque sempre tem coisas novas que a gente pode descobrir. Nos últimos anos, pelo trabalho que a gente desenvolveu através do IHB, do Instituto Histórico de Blumenau, sobre o Dr. Blumenau, sobre Blumenau, sobre o Fritz Müller. Então, uma série de documentos e informações inéditas. Esse ano, nós conseguimos recentemente cartas de Fritz Müller para os seus colegas pesquisadores da Europa. Então, pelo fato de eu conseguir entender o alemão, e inclusive o alemão zitterling, ou gótico, aquela letra antiga, eu consigo ler e identificar do que se trata. E, a partir disso, levar esses documentos para o arquivo, e a Selma, inclusive, já traduziu vários deles. Então, é muito legal que a gente ainda consegue descobrir. Inclusive, agora, recentemente, também, no Arquivo Nacional, descobrimos novos documentos sobre a história de Blumenau, que em breve serão publicados para o conhecimento de todo mundo. É esse laço que nos une, que nos permite, vocês como voluntários, que nos ajudam muito. E esse ato de você trazer o material ainda no idioma alemão, aí nós temos a nossa fada, que transforma em leitura no português. Mas, muitas vezes, antes da nossa fada traduzir, nós temos o seu Kurt Ectebal, que não podemos esquecer desse senhor, que já está lá com quase os seus 90 anos, mas que é um dos poucos que está lendo o manuscrito. É verdade. O Sitterling. É isso mesmo. E o seu Kurt Ectebal, ele está e fez, assim, um material que nós trouxemos de Wolfenbüttel. Ah, sim, o acervo do doutor Blumenau, né? O acervo que foi levado para lá. E ele, então, transformou do manuscrito para o latino, e aí a fada madrinha, que é a Selma. E é um acervo que nós conseguimos no ano 2000, se não me engano. Exato. Estamos trabalhando com ele até hoje. Até hoje. E sempre novidade. Eu sou franca em dizer que estou conhecendo dois Blumenau. O Blumenau administrador e o Blumenau pós saída da colônia, que é uma outra personalidade. E tudo isso, como que a gente está tendo conhecimento? Com essa transformação, que nós, na nossa região, são poucas as pessoas que ainda leem, que ainda dominam a língua germânica. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti